Salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia, mais um videozinho do canal do Alemão Infelizmente devido a alguns probleminhas aí eu não consegui comparecer no rolezinho de hoje Hoje é domingo, é dia de rolê Galera foi pra Americana e Santa Bárbara E infelizmente eu não pude comparecer de última hora, tive que dar pra trás com a rapaziada aí Por causa de uns probleminhas, mas graças a Deus tudo resolvido Então, acabamos de lavar a moto, acabamos de lavar a Rochelle Tá brilhando, trocamos os adesivos dela Colocamos um aqui em cima E de vez que tá o adesivo do YouTube aqui no tanque Eu coloquei aqui na aba, mais pra baixo Ô busão, pera aí Tem uma bike ali, aí é foda Então eu acabei mudando Coloquei um adesivo aqui na frente também, ó Um 46 E ela tá brilhando, tá linda agora, tá gatona Queria aproveitar esse videozinho e mandar um salve aí pra rapaziada de Natal É Fazer's Club em Natal Estamos oficializando essa parceria aí com o nosso Com o nosso brother Anderson Anderson Câmara, se eu não me engano Moleque é gente boa Moleque não, o cara, né O cara já é pai de família É uma filhinha linda Ele tá sendo o administrador lá Tá iniciando o projeto do Fazer's Club Em Natal Então eu queria agradecer a confiança Que ele tá tendo na gente Em levar o nome do Fazer's Club Lá pra Natal Isso é uma grande honra Pra gente aqui Então agora é oficial O Fazer's Club tem sede em São Paulo Minas E Natal Natal é Rio Grande do Norte, né Se eu não me engano Ah, eu fugi das aulas de Geografia Então se eu tiver errado, desculpa aí É Então muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado mesmo Que seja uma parceria de sucesso Anderson Vai no seu tempo Vai juntando a rapaziada aí Vai divulgando o nome do Fazer's Club E se Deus quiser vai dar tudo certo E tamo aí Logo logo a gente vai te visitar Se Deus quiser Lógico que não de moto, né Porque aí é osso, né Três mil ou quatro mil quilômetros Seria legal Mas Não estamos podendo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É rapaziada, isso daí não tem preço não Molecada querendo assistir Chamando aí na rua Isso daí não tem preço É da hora Isso faz tudo valer a pena Você ser reconhecido Seja por um, por dois É bem legal Então é isso aí rapaziada Vamos ficando por aqui MT MT-07 MT-07 ali Louca demais Então vamos ficando por aqui Obrigado pela companhia de vocês Tem o link do meu Facebook aí na descrição Podem adicionar à vontade O link do Fazers Club também Do Face Fiquem à vontade Obrigado, obrigado E até o próximo vídeo Valeu Fui